Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ. Não é FTC. O Breco na produção. Estão me dizendo que sabe fazer um som? Eu fui no baile de favela e tudo aconteceu. Fui duvidando, não vi, mas olhando o pulmão, ele me arrastou pra treta e eu fiquei à vontade. Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem, e começou a sacanagem, e começou a sacanagem. E começou a sacanagem. Agora a festa vai começar. Fui tirando a roupa. Corrua só que isso vai acontecer! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?